Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a missionária Elaine e sejam bem-vindos ao IPJ Kids. No mês passado, desde o mês passado, estamos aprendendo sobre acreditar em Jesus. Quando eu fizer a pergunta, quem acredita em Jesus? Você responde, eu acredito em Jesus. Quem acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Isso mesmo, como é bom saber que Jesus nos ama e que nós podemos confiar e acreditar nele. Como é bom saber que ele nos ama da ponta dos pés à cabeça, não é isso? Então, na Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos um versículo super especial para nós memorizarmos esse mês. Então, vamos lá? Fique em pé para nós fazermos os gestos, ok? Então, vamos lá! Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, 31 Nós temos aprendido que Jesus ama todas as pessoas. Deus me ama, Deus te ama, ama todas as pessoas. Mas aí eu comecei a me perguntar, será que Deus ama todas as pessoas, não importa o que aconteça? Bom, tem uma história bíblica que está na Palavra de Deus, que é uma história verdadeira, que vai nos ajudar a responder a esta pergunta. Jesus tinha vários amigos, mas tinha um amigo muito enxergado, que era o apóstolo, o amigo dele, o discípulo dele, chamado Pedro. Pedro estava sempre perto de Jesus. Pedro estava sempre com Jesus quando ele fez muitos milagres, fez multiplicação dos pães e peixes, viu Jesus andar sobre as águas. Nossa, Jesus era super amigo de Pedro e Pedro era super amigo de Jesus. Mas olha, mas teve uma vez, né, que Jesus foi preso. Foi preso por os homens lá da sinagoga, porque eles não gostavam de Jesus. Mas aí, Pedro, que era muito amigo de Jesus, ficou de longe para saber o que eles iriam fazer com Jesus. Ficou de longe olhando, nossa, o meu amigo Jesus foi preso, o que será que eles vão fazer com o meu amigo Jesus? E Pedro ficou ali no pátio, esperando para ver o que iriam fazer com Jesus. E eles acenderam a fogueira e Pedro sentou ali junto com um monte de outras pessoas. De repente, uma mulher foi e perguntou para Pedro. Oh, você, você não é amigo também de Jesus? Você não é um deles também? Tipo assim, você devia estar preso também, né? E Pedro, não, 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 eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus. E ele disse que não conhecia Jesus. Nossa, isso deve ser muito triste. Gente, faz uma cara triste. Pouco tempo depois, um outro homem foi e perguntou. Oh, você aí, você é amigo de Jesus também? Você é amigo de Jesus, sim. E Pedro, não, 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 eu não conheço Jesus, não, 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 não conheço. Nossa, gente, isso é muito, muito, muito triste. Faz outra cara triste aí, gente. Pouco tempo depois, mas um pouco mais tarde, outro homem foi e perguntou para Pedro. Você, sim, você é um deles, sim. Você é amigo de Jesus, sim. Aham, eu vi você com ele, sim. Você andava com Jesus, sim. E Pedro, na mesma hora, não, não, eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus. Gente, que coisa mais triste. Ele negou o amigo, negou que conhecia Jesus, um grande amigo dele. Quando ele percebeu Jesus estava de longe, olhando ele, e na mesma hora, Pedro abaixou a cabeça, se afastou, olhou para Jesus, se afastou, foi embora e começou a chorar, chorou e chorou e chorou tanto. A Bíblia diz, a palavra de Deus fala, que Pedro ficou tão triste de ter negado Jesus, de ter negado que conhecia o grande amigo da vida dele, o salvador da vida dele. Nossa, deve ter sido muito triste. Mas olha, pouco tempo depois, depois que Jesus, logo depois disso tudo, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele apareceu depois, comendo junto com seus amigos, e principalmente com seu amigo Pedro, e falou com ele novamente, e conversou com Pedro, e Pedro tornou a ficar feliz novamente, falando que Jesus era o seu melhor amigo. E Jesus falou para ele, que não importa o que acontecesse, que ele, Jesus, amava Pedro, não importa o que acontecesse, e Jesus ama eu e ama você, não importa o que aconteça, Jesus nos ama, não importa o que aconteça. Quem acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus, porque Jesus me ama, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele morreu no meu lugar, e ele está vivo. Eu confio em Jesus, ele me ama. Então vamos orar, feche os seus olhos, e vamos orar, agradecendo a Jesus por esse grande amor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo amor de Jesus nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque Jesus nos ama, não importa o que aconteça. Obrigada, porque Jesus é o nosso amigo. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, crianças, na próxima semana, nós iremos ver de perto, mais algumas histórias de Jesus. E vamos, ó, fazer a pergunta. Quem acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.